Olá, vamos para o segundo vídeo de dicas da mobilidade na cama, ok? Para quem teve um AVC. Então, para quem não me conhece, meu nome é Lina Tony, sou fisioterapeuta, já atuo na reabilitação de pessoas que tiveram AVC já há mais de 18 anos. Tenho uma página no Instagram, onde estou em físio, e um canal no YouTube falando de AVC para você. Nessas duas vídeos de comunicação, eu trago conteúdo sobre AVC dos mais diversos possíveis, todos os dias. Então, vai lá, se inscreva, me siga na página do Instagram, ative o sininho no YouTube para receber as notificações dos vídeos e você correr lá e assistir, não perder nenhuma informação. No primeiro vídeo, eu falei sobre passar de sentado para deitado de lado. Falei sobre deitar sobre o lado menos acometido. Agora, eu preciso falar de deitar sobre o lado mais acometido. Então, vamos imaginar, assim como a gente colocou lá, no vídeo, que esse lado é o lado mais acometido, ok? Então, se esse lado é o lado mais acometido, a pessoa tem mais facilidade, mais movimento desse outro lado, ok? Agora, a perna de baixo é a perna do lado mais acometido. Então, não tem como você levantar a perna de cima com a perna de baixo. Então, o que você vai fazer? Vou chegar aqui um pouquinho mais para trás, só para vocês verem. Imagina que estão as duas pernas pendentes para o lado de fora da cama e, ao invés de você, com a perna de baixo, levantar a perna de cima, você vai fazer com a perna de cima, você vai passar o pé sobre a perna de baixo e puxar essa perna para trás, ok? Então, já fui apoiando aqui com a mão, deitei. Agora, o meu lado mais acometido é o lado de baixo. Então, não vou conseguir levantar com a perna de baixo. Então, o que eu vou fazer? Passar a perna de cima por trás do calcanhar e puxar, ó. O pé vai um pouquinho na frente lá do tornozelo e puxar a perna para trás, ok? Você pode utilizar um lençol também amarrado sobre essa perna para auxiliar, para ajudar. Não tem problema nenhum. Da mesma forma, quem realmente não tem o lado menos acometido com tanta facilidade de movimento e precisar de ajuda de outra pessoa, vai também ser ajudado nesse mesmo sentido, tá? Lembre-se sempre que você precisa de um apoio que o travesseiro não deixe a cabeça cair muito nem ficar muito elevada. Isso é importante para um bom equilíbrio, ok? Espero ter te ajudado. Mas antes, comente aí, comente o que você achou, comente quem você é, qual o tempo você tem de AVC, qual o seu tipo de AVC, quais são as suas maiores dificuldades e limitações. É muito importante eu saber com quem que eu estou falando, quem está me assistindo, para eu trazer conteúdo cada vez mais específico para quem? Para você. Você que me escuta, ok? Então, se gostou, se te ajudou, talvez possa ajudar outra pessoa também. Então, compartilhe esse vídeo, porque é sempre muito importante que chegue cada vez mais pessoas. Porque eu estou sempre aqui, todos os dias, falando de AVC para você. Até a próxima! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri